Como vemos, o PT de hoje é um partido maduro, renovado, com visões mais amplas e concretas das ações que efetivamente devemos pôr em prática para tornar este país o lugar que todo cidadão deseja para viver bem. Esse trabalho já é feito nos estados onde o PT governa, como o Rio Grande do Sul, o Acre, Mato Grosso e Amapá. Em algumas importantes capitais, como São Paulo e Belém. E é assim que vamos agir também aqui no nosso Amazonas. Sou João Pedro, que participou da elaboração da atual lei orgânica do município de Manaus e, por isso, foi considerado pela imprensa local como um dos principais vereadores dessa legislatura. Juntos, vamos falar sobre educação, saúde, emprego, segurança, zona franca e todos os temas que envolvem o crescimento do nosso estado. Mas você vai notar um discurso diferenciado na teoria e na prática, porque nossa proposta não beneficia uns enquanto prejudica outros. Nossa política é atualizada e adequada aos nossos anseios, porque o PT trabalha por você. E, principalmente, porque meu governo será seu, rompendo esse modelo desgastado que há mais de 20 anos existe no Amazonas. O futuro está nas nossas mãos. Eu voto o Lula. Eu sou o 13. Eu voto o Lula. João Pedro. Nesta sexta-feira, dia 23, o grande showmício de Lula em Manaus. É 13, é 13, é 13.